Apesar da região ainda estar no período chuvoso, no sudeste do país é verão. Isso deve aumentar as vendas de ar-condicionados em todo o país e mexer com o polo industrial de Manaus. A crise ainda preocupa. No setor de ar-condicionados tem linhas de produção vazias. É que as empresas estocaram muito e ainda não retomaram o nível normal de fabricação. O consumidor que tinha a possibilidade de escolher um aparelho mais barato, que é aquele ar-condicionado de janela, que é a versão, o modelo anterior do que esses splits, eles também estão perdendo essa possibilidade porque esse aparelho está caro por conta do PPB atual, que obriga a aquisição do compressor e do motor nacionais. Então esse produto também está caro. De cinco fabricantes que nós tínhamos aqui no polo industrial, só dois estão produzindo os ar-condicionados de janela por conta dessa questão de PPB. De janeiro a novembro do ano passado foram produzidos mais de 300 mil aparelhos do tipo janela e mais de dois milhões do tipo split. Segundo o Centro das Indústrias do Amazonas, o setor ainda deve demorar a recuperar o ritmo de produção. Mas a expectativa é que o consumo na região sudeste mexa com o polo industrial de Manaus. O ritmo de produção nesse ano é perto de 50% do que foi no verão anterior. O varejo está bastante estocado de aparelhos, então esse pico de consumo que deve estar acontecendo deve reduzir o estoque do varejo, mas as empresas também estão estocadas. Já no comércio as vendas cresceram. Em estados da região sudeste, 41%. Aqui em Manaus, em torno de 20%. Apesar do nosso clima estar um pouco chuvoso, em dezembro e janeiro, as vendas tiveram um aumento considerável em relação ao ano anterior, muito em virtude de que nós passamos o ano com o estoque um pouco elevado. As fábricas reduziram um pouco a produção e tivemos um estoque elevado. E no final do ano nós tivemos uma procura bem grande. As vendas não estão sendo feitas para uso doméstico. A maioria dos aparelhos é comprada por empresas e órgãos públicos, por meio de licitação. As livrarias da cidade continuam movimentadas. Hoje, muita gente ainda procurava pelos materiais escolares e encontrou os preços mais salgados. O início das aulas já está bem aí e as livrarias continuam lotadas. Nesta, no centro da cidade, os pais precisaram disputar um espaço para atendimento. Teve gente que queria ter comprado os materiais fim do ano passado, mas acabou deixando para comprar agora. No final do ano não deu para me comprar, mas a prioridade seria comprar no mês de novembro, que talvez estivesse mais barato. Segundo a gerência desta loja, o movimento aumentou 40% em relação ao início deste mês. Essas compras de material escolar começaram a acontecer na metade de 2016. A gente espera que esse movimento ainda incremente até o final do mês, em torno de 40%. A Francisco já tem um orçamento de quanto vai gastar nos materiais da filha. Dessa daqui, acho que vai sair quase 400 reais. Segundo uma pesquisa feita pelo Procon Amazonas este ano, a diferença de preços dos materiais escolares nas livrarias variam muito. Um apontador deste, por exemplo, que custa 3,70, os pais podem encontrar o mesmo produto por 5,50, uma diferença de 111%. Tem caderno de uma matéria que custa 8,30 reais e é possível encontrar de quase 17 reais. Além dessas diferenças, o que chamou a atenção foi o preço dessa borracha. Segundo a pesquisa do Procon, em algumas livrarias ela custa 2 reais e em outras ela sai por quase 7. A mesma borracha com uma diferença de 375% em relação ao preço. É tudo muito relativo em relação a personagens. Vou te dar um exemplo. Se eu pegar uma mochila normal, sem nenhum desenho, você pode pagar até uns 30, 35 reais. Aí se você pega uma mochila, por exemplo, que já tem a princesa, que tem lá uma parte da Disney, essa mochila já pode ir até 300 reais. Então depende muito de como você vai querer o material. Por causa disso, ainda tem muitos pais que estão nas pesquisas pelos menores preços e também pelos bons produtos. Aquele que é mais barato mesmo, porque a gente precisa encaixar no nosso orçamento. O movimento nas livrarias devem continuar intensos até o mês de fevereiro. Barcos itinerantes vão ser reformados para voltar a atender comunidades ribeirinhas do interior do estado. Além disso, vão dar apoio à polícia no combate ao tráfico de drogas nas calhas dos rios. Os barcos foram construídos na década de 80. A última vez que foram usados foi em 2014. Agora devem voltar a funcionar e oferecer serviços de cidadania. Além da expedição de carteira de identidade, certidão de nascimento, CPF, RANI, porque vai a FUNAI junto conosco, e também a parte da Previdência Social. Já são quase dois meses de trabalho. Motores, geradores de energia e parte elétrica foram trocados. As obras devem custar mais de 5 milhões de reais. Das quatro embarcações, uma vai ser disponibilizada para as operações de segurança pública. O governo federal decidiu fechar as fronteiras para evitar o tráfico de drogas. Nós temos que internamente nos adequar para fazer o que eu chamo de pente fino. Por isso, nós decidimos aqui, eu, doutor Sérgio Fontes e todos os nossos companheiros da Polícia Civil e da Polícia Militar, decidimos que esse quarto barco está sendo adaptado para que a polícia possa fazer as suas operações no interior. Esse barco vai nos dar mobilidade e vai nos dar a possibilidade, com um efetivo maior, realizar e levar a segurança pública efetiva para o interior do estado. Este vai ser o primeiro a ficar pronto. Em março, vai atuar nas calhas dos rios Juruá e Purus. Há aquelas pessoas que não têm condições de vir a Manaus ou a sede dos municípios para tirar sua documentação, para se tornar cidadão de verdade, ou, por outro lado, não tem como acessar um dentista, um médico, enfim. Então, esses barcos estão sendo recuperados novamente. Mais de 200 comunidades dos rios Solimões, Negro, Madeira e Baixo Amazonas também fazem parte do cronograma de atendimentos itinerantes, que vai ser realizado até o fim do ano. Daqui a pouco, o homem é preso com 17 quilos de skank aqui na capital. O homem é preso com 17 quilos de skank aqui na capital.